O Digital Nations é quando você tem uma nação, ou você tem uma cidade, ou você tem uma empresa mesmo, se transformando digitalmente. É o último estágio da transformação digital. Quando você consegue utilizar todos os seus dados para retroalimentar os seus produtos, retroalimentar os seus processos e retroalimentar tudo o que acontece na sua empresa, ou na sua nação, ou na sua cidade, para você criar novos produtos, você criar novos processos melhores e melhorar tudo o que acontece dentro da sua nação ou dentro da sua cidade. E que estágio as empresas e os próprios países estão? Porque é um conceito ainda novo, né? É um conceito bem novo. Ainda estamos no estágio da infraestrutura, da conectividade. Como sabemos, o Brasil possui mais ou menos 97 mil sites de telecomunicações, 97 mil antenas. Os Estados Unidos mais ou menos 500 mil e a China 3.4 milhões. Então a gente ainda está no momento da conectividade, no momento da base da conectividade para depois conectar todas as coisas e trazer todas as coisas sentindo todo o ambiente. E depois disso, quando você tiver todos esses dados tratados por inteligência artificial dentro do Big Data, você vai conseguir retroalimentar e fazer todo aquele processo que eu falei sobre Digital Nations. Mas para chegar nesse estágio, as empresas precisam ou elas já deveriam estar passando pela transformação digital. Em que estágio que a gente está hoje disso? E a chegada de tecnologias como a 5G vai acelerar? Vai acelerar sem dúvida. Porque o 5G, qual que é a questão principal do 5G? O 5G, ele te dá uma latência muito menor do que você tem hoje. O que quer dizer a latência? Aquela demora da informação ir para um servidor, ir para a nuvem, ir para a internet e voltar para você. Quem joga videogame na internet, online, percebe muito essa questão da latência. Isso vai melhorar, por exemplo, você para fazer telemedicina, para você fazer uma resposta muito rápida daquela informação que você precisa. Esse é o primeiro passo do 5G. O segundo passo do 5G é a quantidade de equipamentos que serão conectados de uma vez só e uma só antena de telecomunicações. Você pode conectar no 5G mais de 100 mil devices numa só antena. O que isso quer dizer? Todos esses devices, todos esses sensores levando dados para nuvens que podem ser analisados e podem retroalimentar todo o sistema de novo. Então, o estágio atual é o estágio onde está se construindo toda essa base de conectividade, está se construindo todos esses IoTs, todas essas coisas conectadas para aí a gente ir para o próximo estágio que é do refinamento dos dados para que você consiga fazer essa retroalimentação. O que as empresas precisam fazer para se preparar para quando o 5G chegar conseguirem, olhando dentro do portfólio que elas têm, montar novos modelos de negócios, ofertas, inovar? Isso ainda está numa discussão enorme em questão de modelo de negócio. Então, até discuti com muita gente hoje sobre agricultura de precisão, agricultura inteligente. Essa agricultura, você tem sensores espalhados por toda a plantação que te mandam dados e depois você consegue melhorar. Para o produtor é muito bom. Mas um exemplo, para quem oferece a conectividade, ainda o modelo de negócio não está muito claro. Isso ainda não está 100% definido em como vai ser o modelo de negócio. Então, é um momento de transformação digital, mas é um momento de transformação dos modelos de negócios atuais. Então, o que as empresas hoje, o estágio de hoje é você começar a abrir o seu modelo de negócio e tentar cobrir todas essas coisas conectadas que estão chegando. Então, esse é o próximo passo. Olhar para o seu negócio, ver como você pode se encaixar em todas essas coisas conectadas. Pensando num mundo completamente conectado, um mundo completamente inteligente, um mundo onde todas as coisas vão estar sentindo e mandando dados para a nuvem, como o seu modelo de negócio encaixará. Então, esse é o pensamento, essa é a discussão que tem que ter em todas as empresas. E, inclusive, o 5G vai afetar não somente a área de telecomunicações, ele vai afetar todas as verticais e indústrias aqui no Brasil e no mundo. Então, a gente tem uma previsão que já em 2025, toda essa indústria possa gerar uma receita de 23 trilhões de dólares. Então, é uma indústria enorme que está se criando. Agora, quando a gente fala em conectividade de todas as coisas, existe uma ideia de que não será apenas com 5G ou 4G, mas que outras tecnologias de conexão, ou saindo por meio de Wi-Fi, vão conviver. Como que você acha que vai ser esse ambiente? A gente sempre vai ter o legado, tecnologias antigas convivendo com tecnologias novas. Isso é a mágica, na verdade, é fazer com que tudo isso se converse. Sem dúvida, a fibra não vai ficar... A gente ainda vai precisar da fibra, mesmo com 5G. No entanto, em locais, por exemplo, em locais onde você não pode quebrar a calçada, não pode passar fibra, o 5G, ele consegue te entregar quase exatamente o que a fibra te entrega. Então, o 5G vai conseguir te entregar uma grande velocidade, uma baixa latência e vai conseguir entregar o que a fibra te entrega. O Wi-Fi, por exemplo, aí o 5G é muito superior em relação ao Wi-Fi. Na verdade, o Wi-Fi, ele não consegue se conectar com tantos equipamentos. Você precisa de... Por exemplo, se uma empresa precisar de Wi-Fi para conectar os sensores, para depois ir para um outro, então você vai ter um outro ponto de falha. O ideal é usar a tecnologia chamada Narrowband IoT, já em 4G, porque você manda direto para a antena da operadora. E a antena da operadora faz o quê? Simplesmente manda para a nuvem e aí você já consegue esses dados todos mapeados dentro da nuvem. Se você utilizar o Wi-Fi ou uma outra conexão, uma outra tecnologia que passa por um gateway, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ter um outro ponto de falha, você vai ter mais custo, porque vai ter que ter pessoas trabalhando com essas tecnologias em todos os locais. Então, eu vejo como algo que é passageiro, algo de transição, utilizar essas tecnologias. Mas essas tecnologias, sem dúvida, fibra, para você transmitir 8K, por exemplo, você consegue transmitir por 5G. Mas para você assistir em casa, talvez não seja a tecnologia que você vai escolher, dependendo de como você vai ter o custo disso também no futuro. E aí você vai ter essa decisão de fibra ou 5G. Mas o que a gente entende é que vai ter uma convivência de vários anos ainda em todas as tecnologias e talvez no último estágio do 5G a gente consiga já fazer essa substituição de fibra ou com certeza vai ter pessoas que vão olhar que para o uso delas não é necessário mais a fibra em casa e elas vão utilizar simplesmente somente o 5G. A gente vai ver isso acontecendo ao longo dos anos.